A parceria que você precisa, com a credibilidade que você procura. Na ClioMed você realiza exames admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e muito mais. Além de completa assessoria em segurança do trabalho. ClioMed há mais de 15 anos cuidando da saúde das empresas. E hoje o programa Loft está na inauguração da Clínica Virtuosa em Balneário Camboriú. Vem comigo! Liz, e que festa linda! Agora, Clínica Virtuosa em Balneário Camboriú. Conta pra gente essa novidade. Então, pessoal, a gente está chegando a Balneário Camboriú, a Clínica Virtuosa, trazendo um diferencial para todos. Para todas as mulheres, para todos os homens, todos os públicos, né? A gente tem um diferencial com bastante protocolos e procedimentos diferentes. Essa cidade linda merece o melhor da estética que está na Clínica Virtuosa. E agora com a Jaque, que também é uma das sócias aqui da Clínica Virtuosa. Jaque, conta pra gente quais são os principais procedimentos estéticos. Afinal, vocês trabalham com a área de estética corporal e facial, né? Sim, isso mesmo. A gente tem 46 protocolos, né? Vários tipos de atendimento. Mas o exclusivo que a Virtuosa tem é que é uma estética acessível pra todos. Todos podem vir que é super acessível. E os protocolos, a gente tem protocolos exclusivos. Inclusive, a nossa linha corporal é toda exclusiva, é feita pela Virtuosa. Então, venham que vocês não vão se arrepender. O Zéias, e você que, além de sócio, também é personal trainer. Então, conta pra gente como que as mulheres vão poder contar aí com a tua ajuda profissional aqui na Clínica Virtuosa. Então, eu juntamente com a nutricionista, vamos montar um plano, um protocolo referente a emagrecimento e perca de peso. Juntamente com treinos onlines, que podem ser seguidos através de celular, aplicativos. E ao meu lado, a Mari, que é responsável pela rede de clínicas de estética virtuosa. Mari, qual a sensação de estar inaugurando a 16ª Clínica Virtuosa agora em Balneário Camboriú? A gente tá muito feliz. A sensação, assim, é indescritível. Você tá inaugurando a 16ª Clínica Virtuosa aqui na cidade maravilhosa. E como que surgiu a história da Clínica Virtuosa? A Virtuosa, ela surgiu... Eu entendi a porta a porta, eu ia domicílio com a minha maca. A Virtuosa veio de um sonho, de um sonho de, por exemplo, toda mulher, o acesso à estética. Toda mulher pode se sentir dentro da Virtuosa que ela é especial, que ela pode ter acesso a todos os tratamentos da Virtuosa. Promoção Biostratos Beleza premiada. Compre 3 produtos e concorra. Kit Biostratos todo dia. 2 mil reais por semana e 5 mil reais por mês. E no final, mais 3 prêmios incríveis. Escolha o seu. Informe-se no site. Biostratos Beleza premiada. Aqui comigo agora a Ana Alves, do ateliê Ana Alves. Ana, você vai aderir agora ao sistema online, vai passar a vender seus vestidos lindos para todo o Brasil. Conta pra gente, então, como que vai funcionar o seu novo método. Então, a princípio eu vou estar atendendo somente o público de noivas mesmo, né? É um nicho mesmo de mercado, que eu sei que tem carência de uma modelagem maravilhosa, uma modelagem completa. E um valor acessível para as noivas. Porque, infelizmente, hoje o nosso mercado de noivas, ele está muito explorado. Então, eu pensei muito nas noivas, né? Então, eu quero primeiramente estar atendendo todas as noivas e conforme for o andamento de todo o processo, daí sim. Aí eu vou pensar em estar também atingindo a festa. E agora estou aqui com o Sr. Messias, ele que é dono da empresa Frantop Chocolates. Eles também cederam para a revista o chocolate que foi enviado nos convites. Então, conta pra gente um pouco sobre a empresa, como surgiu. A Frantop foi fundada em 2006 e nosso objetivo sempre esteve claro em personalizar as embalagens ou no próprio chocolate para que servisse de brinde a clientes corporativos. Nós iniciamos com a personalização das embalagens, das caixas de bombons, com a logomarca, usando da tecnologia do recorte a laser. E, atualmente, estamos personalizando também os bombons ou as barrinhas de chocolates para que os nossos clientes possam ampliar mais a distribuição desses blinds. Por exemplo, nós estamos procurando trabalhar em cima do nicho hotéis, onde nós podemos personalizar uma barrinha do tamanho que o hotel queira para que possa colocar em cima da cama, dando boas-vindas ao turista de Balneário Camboriú e de Santa Catarina. Essa proposta é uma proposta nova e que a gente não estabelece o preço para o nosso cliente. E sim, é ele que escolhe o preço ou o tamanho da barra ou da caixa que ele quiser. E estamos já há 11, 12 anos já no mercado e trabalhamos com a matéria-prima da empresa franco-belga Berry Calebu. É o que de melhor tem de chocolate hoje no Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista e sucesso. Obrigado a você, Larissa. Josiane de Castro, a gata do ano 2019 da revista Camboriú. E aí, Josi? Parabéns primeiro. Obrigada. Como é que foram os preparativos para chegar até o dia de hoje? Não foram fáceis. A gente passou por bastante procedimentos. Fomos em curso de maquiagem, fizemos curso de passarelas. Mas foram ótimos, foram aprendizados que eu vou levar para o resto da vida. Que com certeza foi o que me ajudou chegar até aqui e ganhar essa faixa. E Josi, como é que você vai reagir com sendo a gata do ano, representando a revista Camboriú, que é uma responsabilidade muito grande? Eu espero que eu represente da melhor forma, né? Eu sei que eu vou aprender bastante coisas. Eu não tenho experiência ainda, né? É minha primeira vez ganhando uma faixa. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor para poder representar muito bem a revista. Josi, e você gostaria de agradecer alguém? Primeiramente ao Jaison, que foi quem me ajudou, né? Quem me deu todas as dicas, quem me deu os passos para chegar até aqui. Agradecer a minha amiga Laísa, que mora comigo. Ela me ajudou muito, me deu muita força. E adeus, que era em primeiro lugar. Adeus, sempre. Parabéns e sucesso. Gata sucessora da revista Camboriú, nove anos, Ana Rodrigues. Parabéns, Ana. Obrigada, Jaison. Estou muito feliz. Ana, qual é a sua expectativa para esse ano ao lado da revista Camboriú? Ah, eu quero aproveitar bastante a oportunidade que a revista está nos dando, né? E quero representar muito bem. E o que você sentiu quando você ouviu o seu nome? Ah, eu fiquei mega feliz porque eu não esperava e só tenho a agradecer de verdade a tudo que a gente está passando, o que a gente passou e o que vai vir agora pela frente, né? Ana, parabéns e sucesso. Muito obrigada, Jaison. Camila Sousa, a gata simpatia escolhida na festa de nove anos da revista Camboriú. Camila, quais são as suas expectativas para esse ano ao lado da revista Camboriú? Minhas expectativas? Bom, eu quero aproveitar tudo que a revista tem nessa oportunidade. Cada segundo dela eu quero aproveitar. E você se inspira em alguém? Inspiro na minha mãe. E o sorriso já diz tudo, né? A gata simpatia. Camila, parabéns e sucesso. Muito obrigada, Jaison. Na Goia Sushi, trazendo direto do Japão a experiência e a gastronomia japonesa. Venha conhecer. Rua 2000, número 261, Centro Balneário Camboriú. E hoje eu converso com ela, amante de viagem, blogueira, colunista, arquiteta, instrutora de super yoga, Jô Mansardo. Confira as imagens. Jô, quando surgiu a paixão pela academia? A paixão pela academia surgiu quando eu nasci, eu acho, porque desde pequena, desde criança, eu sempre gostei de atividade física, sempre frequentei a academia, fiz ginástica olímpica, patinação. Todos os esportes que vocês imaginarem aqui, eu já acabei fazendo. Ai, que legal. Jô, você dá aula de yoga também. Quais os benefícios da prática? Eu dou aula de super yoga. O super yoga é um método de fortalecimento físico e mental. É uma prática nova aqui no sul do Brasil. Eu sou a única professora dessa modalidade aqui no sul do Brasil. Então, é uma prática de yoga um pouco mais forte do que a prática convencional. Ela vem do Hatha Yoga. É uma prática mais movimentada. E ela tem esse foco de fortalecer realmente o teu corpo. Ela tem muita queima calórica também. Então, acaba fortalecendo muito o teu corpo e a tua mente. Que é essa conexão que o yoga busca de você estar presente. Eu quero muito fazer. Me diz um pouquinho agora, como que veio a oportunidade de ser blogueira e colunista? Essa oportunidade, na realidade, surgiu de uma busca minha numa mudança de profissão que eu tive. Como todo mundo sabe, eu era arquiteta, trabalhei muitos anos com arquitetura. E daí eu comecei a pensar, pô, não posso passar minha vida inteira atrás de um computador. Uma pessoa que gosta tanto de atividade física, de alimentação saudável. Então, o blog acabou surgindo pra eu me encontrar. Então, foi uma maneira de eu me encontrar pra saber com o que eu iria trabalhar. Hoje eu trabalho com eventos voltados pra saúde e bem-estar. Sou uma estrutura de superioga, trabalho com as redes sociais. Enfim, eu encontrei o mundo através desse blog. E as pessoas encontram o que nesse blog? Nesse blog, as pessoas vão encontrar uma seleção de coisas que a Jô gosta relacionadas à saúde e bem-estar. Vai ter ideias de receita, dicas de viagem, sempre com destinos, com alguma coisa relacionada à saúde e bem-estar. Vão encontrar os eventos que eu faço com o Natural Movie. O universo da Jô, né? Tudo o que a Jô gosta, o que a Jô curte. O lifestyle da Jô lançado. Olha que tudo. Jô, me diz uma coisa. O que você mais gosta na vida de digital influencer? Com certeza, o que eu mais gosto é conhecer pessoas. Esse universo da internet, ele acaba te conectando com muitas pessoas, muitas marcas. Você acaba viajando muito também, né? Tô sempre com o pé na estrada. Mas assim, o principal é conhecer pessoas, né? Isso foi uma coisa que eu... Até na época de arquiteta, eu era uma arquiteta que ficava mais na obra, mais em contato com pessoas. Então, essa é a essência da Jô. Eu sempre gostei muito desse contato. Então, com certeza, essa é a melhor parte. Porque hoje eu me conecto com muita, muita gente. Agora uma perguntinha mais pessoal. Qual o seu hobby preferido? Meu hobby preferido? Ai, tem vários. Mas um que está sendo no momento agora, o meu hobby preferido está sendo surfar. Que era um sonho muito antigo que eu tinha. E desde o final do ano passado, eu comecei a surfar no Nalu Surf Club, aqui na praia da Atalaia. Então, está sendo o meu melhor hobby no momento. Estou super viciada e estou realmente amando a prática do surf. Que legal. Me diga uma coisa. E nessa vida agitada, corrida que você tem, como você tira um tempinho para cuidar dos seus cabelos? Amiga, é só tu que cuida do meu cabelo. Eu sou, eu confesso, eu não sou muito cuidadosa com o meu cabelo, não. Passo um cremezinho, óleo de coco. Sempre priorizo os produtos orgânicos, né? Eu gosto muito de produtos orgânicos, mas quem cuida de verdade é você. Olha só. Ai, como eu... Eu me perdi. Legal. Jô, agora me diga onde que as pessoas possam te encontrar. O blog seu, as suas redes sociais. Bom, meu Instagram e meu Facebook é arrobajô.mansardo. As pessoas com certeza podem me encontrar ali. O blog é jomansardo.com. Nesse blog eu acabo colocando muito as coberturas que eu faço dos eventos, né? Enfim, tudo isso que eu falei anteriormente. Mas o Instagram acho que é o local mais fácil as pessoas me encontrarem. E na Praia Brava também, que é onde eu dou aula de super yoga. Na Farm Fresh Foods, terça, quinta e sábado. Então as pessoas também podem me encontrar lá, quem tiver fim de praticar super yoga. Muito obrigado, Jô. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você. Um beijo para todo mundo e muito obrigada.